Olá gente, meu nome é Cigley, eu sou uma artista da terra e estou aqui para mostrar para vocês um pouco do meu trabalho e contar um pouco da minha história. Meu sofrimento começou muito cedo, quando aos 8 anos de idade a morte veio e... Eu era muito apegado a papai, eu vi bastante com os meus mortos. E mal me recuperando a morte do papai, a morte veio e então... Eu sou uma criança diferente das outras, ninguém quis me cuidar. Fui então levado para os filhos até uma casa de assistência menor, uma casa de franceses, denominada creche Bonangla. E lá, após amargurar 8 meses de angústia e sofrimento, enfim encontrei paraíso. O Rogério, um rapaz alto, duro, forte, 190, bem duro, se lembrava até o papai. E desde esse dia, minha vida mudou, o Rogério passou a ser meu amante, escravo e mulher. Mas a morte não estava satisfeita. Mas a morte não estava satisfeita num dia de sexta feia. O Rogério, por que eu não fizeste sofrer? Decidi em diante, resolvi virar compositor e compuzi uma música. E toda minha revolta enregaçava Rogério. Eu queria que vocês me ajudassem dando uma vaia, quando eu citasse o nome do falecido. É mais ou menos assim. Rogério, rodocegue, 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 rodocegue. Vai lá, rápido! Curta, com 5,5,5,9,9,9,9,9,9,9. Irmã,aki, rodocegue, 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 rodocegue. Vou ficar amigo, cabe show. E hoje você é de fundo, está de tesoura, ganhou o fim do pé E eu aqui tão fofinha, sem meu carrinho, amei o fim do pé Eu era foda, 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 e agora você está morto Eu vivo nesse ponto, como o Paz de Rua Agora comenta gente, Rosério, Rosério, Rosério Rosério, 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 Rosério Vou bem-me desmissar, meu amor Rosério, 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 Rosério Rosério, 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 Rosério Vou mudar-me, não dá-me, não dá-me, não dá-me Por que me desmissar, meu amor Por que já não vai entender o que eu ia contar Que eu me irei, não dá-me, não dá-me, não dá-me, não dá-me Oh, Rosério Vou levar-me nessa curva Me perdem com seu marxo, me levando em estradas Que me torne com o Paz, Rosério Correia, Rosério, Rosério Por que é que eu me conheço? Acuinho, canoinho Você, você é de fuga, está aqui, é chumbo, já no fim do pé E eu, aqui não óbvio, tem que eu cago, meu fim do estéreo Você, você é de fuga, está aqui, é chumbo, já no fim do estéreo Você, você é de fuga, está aqui, é chumbo, já no fim do estéreo Você, você é de fuga, está aqui, é chumbo, já no fim do estéreo